Nessa aula do nosso curso de SketchUp, eu vou te mostrar o que são blocos dinâmicos e como que esses blocos configurados podem fazer você economizar tempo na hora de projetar e como criar um bloco dinâmico mais simples aqui, beleza? Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Joia! E o que são os blocos dinâmicos? Eles são nada mais nada menos que blocos parametrizados, ok? Vou trazer para cá esse menu de componentes dinâmicos, caso no seu SketchUp não estiver aparecendo, você vem em visualizar, barras de ferramentas e você vai procurar por componentes dinâmicos e vai ativar essa opção, tá bom? O que acontece ao clicar nessa mãozinha e nessa portinha aqui? Olha que interessante, a porta se fecha e se eu clicar aqui, a porta também se fecha. Então isso é um bloco dinâmico, ele tem configurações em sua modelagem e em sua programação que permitem você configurar certos atributos desses blocos, ok? Vou mostrar outros exemplos aqui, olha. Nós temos esse módulo de gaveteiro, se eu clicar aqui na mãozinha ele abriu as gavetas para nós e eu posso ir fechando à medida que eu achar interessante, beleza? Vamos para outro exemplo, nós temos aqui esse bloco dessa mesa, então se eu clicar nele, clicar na mãozinha, note que esse ao clicar na mãozinha ele não me oferece nenhuma opção, mas se eu clicar aqui em opções do componente, olha que interessante, nós temos a cadeira 1 está em 0, então vou deixar aqui 1, aí eu vou aplicar, olha que interessante, ele já colocou para nós. Ah, eu quero tirar aqui a cadeira 3, beleza, vem aqui em 0 e quero tirar a cadeira 2, beleza, vem aqui em 0, dá um aplicar, perfeito, ele tirou aqui para nós. Rotação você pode alterar, vou deixar por exemplo 45 graus, vou aplicar. Então são blocos que em sua programação permitem você ou trabalhar com eles, animando eles, ou você alterar a composição desses blocos, ok? Então vamos para mais exemplos aqui, nós temos aqui uma janelinha, onde eu posso clicar aqui, olha, ele abre e fecha para nós, e se eu clicar aqui nessa opção, ele não tem nenhuma configuração para a gente alterar, então esse apenas trabalha aqui na mãozinha, tá bom? E tem mais este outro exemplo dessa escada em componente de nome. Se eu clicar aqui na mãozinha, note que ele não me dá opção alguma, mas se eu clicar aqui nas opções e selecionar a escada, olha que interessante, ele habilitou para nós várias configurações que foram programadas na criação deste bloco. Por exemplo, para você entender melhor, posso vir aqui alterar este número e ver o que acontece. Estava em 3, mudei para 10, ele aumentou acho que o número de degraus, né? Então a gente vai modificando as configurações, as propriedades dessa escada. Deixa eu colocar aqui 18, deixa eu ver o que acontece. Acho que aumentou esse pedaço aqui. Então se você prestar bem atenção, esses blocos eles são programados dessa forma para facilitar a nossa modelagem, tá bom? Então vou clicar, por exemplo, nessa escada e olha para você ver a complexidade que é para fazer essa programação. Se eu clicar aqui nesse atributos do componente, olha que é a quantidade de programação que é feita para permitir que a gente consiga alterar esses blocos aqui dinamicamente falando. Então eu, na minha opinião, não perderia tempo fazendo essas configurações aqui. Não perderia mesmo. Se a nossa função é ser arquiteto, na minha opinião, a gente não deveria ficar perdendo tempo projetando essas configurações aqui que entra mais na parte da programação. Eu acho que sai muito fora da nossa área, menos que você queira ser um profissional da criação de blocos dinâmicos, aí tudo bem. Se você é apenas um usuário de SketchUp, eu não vejo que vale a pena você perder tempo aprendendo a configurar isso daqui. Eu mesmo não sei configurar isso daqui. Tá, mas então o que a gente faz, Leandro? Eu quero usar blocos dinâmicos, gostei dessa opção de trabalhar, mas eu não vou perder tempo fazendo. Tá, o que eu faço então? O que você faz é o seguinte, você vai procurar por blocos que já estão modelados, ok? Então onde é que a gente vai fazer isso? Se eu vier aqui em janela, se eu vier em 3D Warehouse, a gente já vai encontrar blocos que são dinâmicos, beleza? Vamos esperar carregar. Perfeito, carregou o 3D Warehouse, eu vou pesquisar aqui por blocos dinâmicos. Vou dar um Enter. Aqui a gente pode alterar para popularidade, e aqui eu vou mudar para modelos. Perfeito, carregou aqui para mim, blocos dinâmicos organizados por popularidade dentro de modelos, e note que alguns deles aparecem esse símbolo de componente dinâmico, tá vendo? Esse símbolozinho verde. Só que não é porque não tem, por exemplo, esse vidro não tem o símbolo, não é que ele não seja dinâmico. Então você tem que baixar e ver se ele é dinâmico ou não, porque alguns, mesmo não tendo o símbolo, eles são dinâmicos, ok? Então você vai escolher o bloco que você deseja, vou escolher, por exemplo, aqui, essa persiana. Então eu vou apertar aqui, carregar diretamente, sim. Um bloco dinâmico, ele pode fazer várias funções, como, por exemplo, criar coisas a mais, igual você viu a escada. A gente conseguiu criar novos degraus, a gente conseguiu criar mais espelhos, então ele teve a opção de criar. Você viu também blocos dinâmicos com a opção de apenas abrir, apenas movimentar. Você viu isso ali nas janelas. E nós temos também as opções de blocos dinâmicos que funcionam como escala. Então olha aqui que interessante. Isso aqui é uma persiana para usar em janela. Note que se eu apertar a tecla S e apertar aqui para escalar, então vamos supor, o vão da minha janela é maior. Então eu preciso aumentar esse bloco. Só que olha que interessante. Eu estou aumentando, você está vendo que o símbolo aqui da minha cortina está deformando, porque está esticando esse bloco? Olha que interessante. Vou esticar bem, está bem deformado, né? Só que se eu clicar agora, olha que interessante, cliquei, ele vai carregar esse bloco, e olha lá, ele já alterou para nós a escala do nosso objeto sem influenciar na sua geometria, ok? Então ele aumentou, mas não deformou. Então alguns blocos dinâmicos também vão servir com essa função. Se eu trazer para cá também, era para deformar. Está vendo que está deformando a ponta aqui, olha lá que interessante, está deformando, mas ao clicar, ele vai corrigir para nós no espaço. Olha lá, corrigiu. Olha aqui que interessante. Então isso é um bloco dinâmico, ele pode ter várias funções, ok? Então você já aprendeu o que é um bloco dinâmico e como encontrar blocos dinâmicos. Vamos voltar aqui mais uma vez no 3D Warehouse. Se não estiver funcionando o 3D Warehouse dentro do teu SketchUp de forma normal, igual está acontecendo com o meu, vai no navegador de internet e entra no site da 3D Warehouse, ok? Então nós pesquisamos por blocos dinâmicos. Nós podemos também pesquisar por componentes dinâmicos. Vou dar um Enter. Lembrando de deixar aqui em modelos. E aqui organizado por popularidade. Então a gente vai encontrar outros tipos de blocos, tá bom? E nós, deixa eu ver se esse telhado vai funcionar. Olha aqui que interessante. Não tinha visto esse. Carregar? Sim. Deixa eu ver se ao usar o Scale, ele vai aumentar a quantidade de telhas. Joia. Deixa eu experimentar clicar na mãozinha. Não acontece nada. Deixa eu clicar aqui nessa opção. Também não acontece nada. Deixa eu abrir esse grupo e ver se eu consigo fazer alguma coisa. Também aparentemente nada. Então esse aqui aparentemente... Ele não é dinâmico. Então realmente esse aqui não é dinâmico. Deixa eu apertar para escalar. Olha, ele não deixou escalar. Deixa eu ver se acontece alguma coisa. Ah tá, ele foi aumentando aqui as telhas. Tá vendo? Olha que interessante. Então esse aqui é dinâmico sim. Ele funciona. Olha que interessante esse telhado aqui. Já foi aumentando para nós a quantidade de telhas. Então é um bloco dinâmico. Beleza? Vou voltar mais uma vez aqui em janela. 3D Warehouse. Então você já está vendo formas de encontrar esses blocos dinâmicos. Beleza? Vou ver aqui outro. Inglês agora. Vou pesquisar por Dynamic. Componente. Dar um Enter. Carro dinâmico. Com certeza... Não vai ser bom esse bloco. Essa porta dinâmica. Vamos baixar ela. Tem essa cerquinha também. Deixa eu baixar a porta. Depois eu vou baixar a cerquinha. Vou colocar a porta aqui. Provavelmente a porta vai ser a animação de abrir a porta. Deixa eu sair desse grupo. Deixa eu colar ele aqui fora. Beleza? Vou clicar na mãozinha. E olha que interessante. Isso mesmo. Ele abre e fecha a porta para nós. Se eu clicar aqui nessas configurações. A gente pode modificar também a altura dessa porta. Ou vindo aqui no Scale. No Scale no caso. Ele vai ajustar para nós. Ou você vindo aqui digitando. Então vou digitar, por exemplo, uma porta de 2,80m. Com 1m de largura. E vou mandar aplicar. Pronto. Já alterou aqui para nós. E agora eu posso vir aqui e fechar essa portinha. Tá bom? Então você já aprendeu várias formas de baixar esses blocos da internet. E agora, outra dica que eu quero te dar. Até mesmo dentro do Airhouse. Encontrei um bloco dinâmico. Vem no site do fabricante. Deixa eu vir aqui em Models. Vamos procurar aqui, por exemplo, esse criador aqui. Vou clicar aqui. E olha que interessante. Você vai ver todos os blocos deste fabricante aqui. Ok? Sendo assim, você consegue baixar os blocos específicos que vão atender as suas demandas. Ok? Continuando. Esse mesmo fabricante aqui, eu estava pesquisando mais sobre o trabalho dele. E eu notei que ele tem um site. Se você entrar nesse site aqui, você vai ver blocos dinâmicos. É um site que você vai ter direito a alguns blocos gratuitos. Deixa eu aceitar aqui. Deixa eu filtrar aqui, por exemplo, por gratuito. Já filtrou aqui para nós. Então, olha aqui, porta sanfonada, painel de cerca, rede de corda. Olha que interessante. Então, você já tem a opção de baixar blocos gratuitos. Tem várias páginas aqui. Ou você pode assinar o site dele e encontrar diversos blocos para você otimizar a formatação do seu projeto. Então, olha aqui, por exemplo, gavetas. Tem blocos dinâmicos que você posiciona essa gaveta lá no seu projeto. Você diz, eu quero três gavetas, eu quero quatro gavetas. Igual a gente fez aqui, nesse bloco da mesa. A gente foi definindo a quantidade de cadeiras que a gente queria. Então, vão ter blocos para cozinha, blocos para quartos, que você vai conseguir fazer a mesma coisa. Você vai simplesmente aumentar ou diminuir a quantidade, mudar material. Enfim, você vai conseguir fazer bastante coisa. Olha aqui, coisas de elétrica. Deixa eu apertar isso aqui para dar uma visualizada. As tomadinhas, você pode alterar para tomada, você pode alterar para interruptor, provavelmente. E aí, quando que vale a pena assinar, por exemplo, um site desse? Se você quiser economizar seu tempo, porque, volta a repetir, olha o nível de programação que é para você aprender a fazer um bloco desse. Por exemplo, olha aqui, só dessa janelinha abrir e fechar. Vou selecionar ele, vou vir aqui nos atributos. Olha o tanto de configuração que você tem que fazer, apenas para quê? Apenas para fazer uma janela abrir. Eu não vejo sentido a gente perder tempo configurando isso, sendo que a gente pode baixar milhares, centenas de blocos gratuitamente na internet, ou até mesmo comprar pacotes desses blocos na internet. Então, esse site aqui, por enquanto, está no ar, não sei até quando vai ficar, não sei até quando ele vai vender. O preço você pode conferir aqui em plano, se você achar que vale a pena para você, que faz sentido, talvez valha a pena você assinar um serviço desse. Ou, como eu disse, vem aqui no 3D Warehouse, procura os blocos, procura pelos fabricantes, vai baixando e vai vendo aqueles blocos que vão atender as suas necessidades. E como prometido, eu vou te ensinar a fazer uma animação, vou te ensinar a fazer um bloco dinâmico aqui, de forma bem simples, como eu disse, eu não sou especialista nisso daqui, não perco meu tempo com isso aqui. Quando eu preciso, eu venho aqui e compro, ou baixo, enfim, eu dou meu jeito de pegar de alguém que já fez isso para mim. Beleza? Então, por exemplo, uma forma dessa, como eu disse, é assinando um serviço desse. Então, vamos voltar no SketchUp. Perfeito. Eu tenho essa porta aqui salva. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download dessa porta e praticar comigo a criação deste bloco dinâmico, ok? Então, note aqui, nós temos essa porta. Se eu clicar com o botão direito, ela já é um componente, porque ele habilitou aqui a opção de editar componente. Se não for componente, ele vai aparecer isso aqui. Se eu clicar com o botão direito, ele vai dar a opção de criar um componente. Quando você cria, você coloca o nome para esse componente. Neste caso, essa porta já é um componente. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa porta abrir, beleza? Então, como é que vai funcionar aqui? Eu vou clicar neste botãozinho e note que nós não temos nada configurado para essa porta. Ok. Mas, se eu selecionar ela e agora vir aqui em atributos do componente, a gente vai começar a programar esse bloco para ele ser um bloco inteligente. Como é que a gente vai fazer isso? Note, nós temos o bloco da porta, que é o bloco geral. Nós temos o portal e nós temos o interno. O interno é essa porta mais as maçanetas, ok? De dentro e de fora. Então, como é que faz para a gente animar isso? Eu vou clicar aqui em interno, vou vir no maisinho. Vou clicar aqui, ó, rotação em Z, que é o eixo que eu quero que a porta faça a sua rotação, ok? Vou dar dois cliques aqui, vou digitar igual a zero e vou dar um enter. Perfeito. Deixa eu ver. Já colocou aqui, ó, 0.0. Agora, a gente vem no maisinho. O que eu quero agora? Eu quero que no clique, então, on clique, eu quero que quando eu clicar, ele abra a porta para mim. Para isso, eu já deixei uma colinha aqui, olha, a gente vai colar este código de programação para fazer a porta abrir, ok? Lembrando, como eu disse, isso aqui envolve programação. Isso daqui é um básico de blocos dinâmicos. Quer aprender? Você vai ser profissional de blocos dinâmicos? Vale a pena investir nisso daqui. Não quer aprender a fazer essa programação? Como eu disse, dá um jeito de baixar na internet os blocos que você achar interessante ou comprar daquela biblioteca que eu indiquei para você, ok? Então, perfeito. Eu vou digitar este código lá. Animate slow. Abre parênteses. Abre aspas. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui dentro. Animate slow. Então, é para animar devagar. Abre parênteses. Abre aspas. Vou voltar aqui. Rotação em Z. Fecha as aspas. 0,90, 0. Fecha parênteses. Então, eu vou clicar aqui em rotação. Fecha aspas. 0,90, 0. Fecha parênteses. Vou dar um enter. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na mãozinha. Vamos ver se ele vai dar o efeito aqui no interno. Olha aqui. Já permitiu a gente clicar. Cliquei. Ele abriu a porta para nós. Então, fizemos a programação. Só que pode ser que ao você tentar fazer isso com blocos da internet, ele dê erro. Por quê? Vou apertar a tecla espaço. Vou fechar aqui. O que pode acontecer? Eu vou dar dois cliques para abrir esse grupo. Um, dois. Venho com o botão direito nesse grupo da porta e da maçaneta. E agora, eu venho aqui em modificar eixos. Note que o meu eixo está exatamente aqui. Aonde eu quero que a porta abra. Vamos supor que o meu eixo estivesse aqui. Eu vou dar dois cliques rápidos. Olha. Um, dois. Vou dar um ok. Deu erro. Vou dar um ask. Ele tem que ser dois cliques rápidos. Então, eu vou vir com o botão direito mais uma vez. Modificar eixos. Vou dar dois cliques rápidos. Um, dois. Pronto. Já deu certo. Aperto a tecla ask. Agora, eu vou apertar para abrir mais uma vez. Olha o que aconteceu. Ele abriu a partir daquele eixo. Então, a gente precisa fazer o quê? Corrigir o eixo. Então, eu vou apertar a tecla espaço. Mais uma vez, eu vou abrir o grupo. Um, dois. Botão direito. Modificar eixos. Vou dar dois cliques aqui nessa pontinha. Dois cliques rápidos. Olha. Um, dois. Vai dar erro. Eu vou cancelar. Mais uma vez. Botão direito. Modificar eixos. Dois cliques rápidos. Um, dois. Deu erro. Mais uma vez. Modificar eixos. Um, dois. Deixa eu dar um OK. Deixa eu apertar a tecla espaço. Mais uma vez. Botão direito. Modificar eixos. Pronto. Agora, deu certo. Aperto a tecla ask. Agora, mais uma vez. Vem aqui. Pronto. Resolvemos aqui o problema da abertura da porta. Então, é assim que faço para a gente fazer esses componentes inteligentes. Só que note. Se eu aumentar essa porta, ela vai deformar. Por quê? Porque a gente precisa configurar nesse bloco a opção também de escala. Para a gente poder escalonar ela, igual a gente fez lá com a cortina. E não deformar. Só que isso, como eu disse, eu não faço. Eu pego direto da internet um bloco que já seja configurado assim. Para não perder tempo. E a gente poderia fazer muitas outras configurações nessa porta. Como, por exemplo, ao clicar no portal, a gente poderia fazer essa porta mudar de cor. Ou, por exemplo, a gente poderia fazer mudar o estilo da madeira. Então, em vez de ser uma madeirinha assim, olha, que ela está meio chanfrada. Chanfradinha aqui nas pontas. A gente poderia deixar o acabamento reto. Então, tudo isso é possível. É permitido a gente fazer através desses blocos inteligentes. E aí, vale a pena você... Se você quer ser um profissional nisso, Vale a pena você investir tempo e aprender como é que funcionam essas programações aqui. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais. E aí, vale a pena você... E aí, vale a pena você...